É isso aí galera, chegando aqui, Roma Estúdio Livre, vai gravar com vocês aqui Grande abraço aí pro pessoal do Carapicuiva, Zona Oeste de São Paulo, é isso aí Temos que valorizar, beleza? Estamos chegando junto então, tá galera? É isso aí, presta atenção no recado, beleza? Vamos lá então, ó, é assim ó Chegando mais uma vez para rimar com vocês Trazendo o rechimou pesado da quebrada O solará da manhã, em Caracas City Já fez os manos detonando no grafite E aí, chega mais, vamos trocar ideia Tocar na padaria, depois cair na boleia Já fez o tem lotado, vindo de Itapê, vi, busão abarrotado Também passa por aqui, dia de quinta, sábado, duro de terça-feira Aqui na minha vila, ciência enxerar Que o carro da coleta logo vai passar O trampo desses manos, vamos valorizar E aí, mano, tem um pacote de diferença ali Parece ser um feto, alguém largou por aqui E às vezes, muitas vezes, não dá valor à vida Mais uma vida que se vai na periferia E aí, mano, tem uma vida que se vai na periferia